Música Pulseiro ok, brinco ok, a unha tá ok. Mas nem tudo tá ok ainda, né? Tá faltando alguma coisa. A máscara, esse item que se tornou indispensável há mais de um ano, acabou virando acessório de moda. Existe máscara colorida, máscara com desenho, com estampa, com propaganda. Existe máscara pra todos os gostos. Muitas celebridades já entraram na onda. Preta Gil aderiu a bem colorida. Lady Gaga já foi pra um lado mais roqueira. Nossa japa Sabrina Sato resolveu combinar a mesma estampa da blusa com a máscara. O Leandro é coordenador de moda do Senac e garante que as máscaras ainda vão ser usadas por um bom tempo. E por isso, as grifes já estão em busca de novidades para se destacarem no mercado fashion. Estilistas, inclusive de alta costura, estilistas brasileiros, cada um tem trazido pra sua criação, pra sua coleção, a inserção da moda como um dos mix de produtos, um dos mix da coleção. Sendo assim, tem ó, gente, tem máscara com a mesma estampa da coleção, com a mesma estampa da roupa, do vestuário. Tem máscara que se vem com acessório de correntinha pra você deixar a máscara ali pendurada quando você não estiver utilizando. Máscara que se combina com essa correntinha e também com o brinco. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, mostra que o uso de duas máscaras pode bloquear cerca de 92,5% de partículas. E já está cada vez mais comum encontrar pessoas usando duas máscaras. Você começou a fazer capa pra máscara, pra vender, pra usar. Como que surgiu essa ideia, Zucirene? Foi depois que eu vi a situação que estava, da nova variante, que só dois tecidos não valia, a proteção era pouca, aí eu fiz as capas pra ajudar. São, no total, três tecidos. Ah, então a capa que você faz, ela é melhor ainda, porque o recomendado são dois tecidos, a sua acaba virando três tecidos. Sim. Vem cá, chega aqui, Jota. Olha só como que é a capa. Pra você que não está entendendo em casa, a capa é assim, ó. A gente pega essa máscara, né, que seria aquela máscara descartável, com essa capa e coloca a máscara aqui, ó. Desse jeito. Eu vi que você faz vários outros tipos de máscara, tem máscara com corrente, tem máscara com pingente. Olha essa aqui. Vem até com pérolazinha pra você enfeitar, toda bonitinha. Acabou virando seu ganha-pão, Zucirene? Sim. Nesse trabalho, eu acabo sustentando minha casa na parte de alimentação, toda saiu o que faço. É. E o pessoal vem encomendar, vem pedir. Ó, ó, gostei dessa aqui. Dá pra trabalhar com ela. Vou trabalhar muito fashion. Ô, Jucirene, como que você acabou, assim, criando essas máscaras? Como que surgiu essa ideia de você usar correntes, usar acessórios nessas máscaras? Você vai acompanhando as coisas. Eu faço pesquisa na internet, aí eu... Você acompanha a moda? Tem que acompanhar, né? Eu vou olhando os modelos que tá tendo. Meus clientes, normalmente, não compram uma vez. Eles compram várias vezes. Então, eu tenho que ir mudando, ter variedade pra eles comprarem. Todas as vezes que sai variedade, eu mando as fotos, eles já me pedem e eu entrego. Tchau, tchau.